E aí, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Deep.io aqui em 2023. Estamos novamente aqui, galera, para relembrar mais uma vez esse ano essa nostalgia, porque vocês curtiram bastante o Muppie e quem não garante que vai gostar desse clássico aqui também, né? E nesse setup aqui que tá trazendo nostalgia pra vocês, eu acho que vai combinar bastante aqui com essa gameplay, porque o .io, nessa época, eu gravei muito também lá em 2016 e fez muito sucesso. E o setup tem uma semelhança, né? Onde eu estou gravando aqui com o webcam e aí vocês falando, rejuvenescendo. Engraçado. Então, resolvi gravar isso aqui pra trazer uma nostalgia bacana pra vocês, galera. Bom, seguinte, vamos aqui primeiramente, né? Colocar uma regeneração aqui já e já vamos colocar aqui no 5 pra daí a gente já quebrar aqui, ó, esse daqui, galera, que vai dar muito XP, mano. Ai, eu vou te arrebentar agora. Eu vou te quebrar todo dia. Você não tem força? Você acha que só tem força no corpo? Não sei, na verdade. É bom só esquivar, né? Mas achei outro, galera. Não tem problema. Aqui a gente acha outro e aí, ó, só dá dano, ó. Aumenta o dano, penetration e acaba aqui com o peitágon, ó. Vamos nessa. Deixa eu colocar aqui velocidade também. E olha que coisa boa, galera. Eu vou fazer um tanque de tiro mesmo. Eu ia fazer um de body damage, mas tem tanta gente fazendo já que eu quero fazer um diferenciado. Eu quero fazer um que vai impedir dele chegar em perto. Então, um que mande bastante bala, sabe? Vou colocar aqui bullet speed já e vamos aqui, galera, já colocar o machine gun aqui. Vamos lá. Colocar em damage, penetration e vamos nessa. Vamos aqui já farmando mais um pouco. O líder tá com 70 mil pontos. O segundo tá com 60 mil. Será que eu consigo chegar ali nos líderes? Eu acho que não. Por que que eu falo acho que não? Porque você tem que ter uma psicologia reversa. Quando você fala acho que não, pode ser que dá bom, entendeu? Se você falar não, sim, sim, vou conseguir, aí às vezes dá ruim. Então, você deseja o sim, mas você dá ali uma psicologia reversa e vê no que vai dar. E vamos nessa, galera, ó. Bullet speed, já tô ficando baludo, já tô ficando bom, já tô ficando forte. Quem chegar perto vai tomar bala. Não quero nem saber. Meu foco aqui é criar uma camada de bala e aí quem chegar com body damage aqui vai tomar dano. Vai nem encostar, ó. Olha lá. Aquele ali, ó, tá como? Tá com o teleguiado. Aquele ali é o líder, galera. Aquele é o líder, só que ele tá com o teleguiado e é perigoso, entendeu? Olha lá, ó. Só se afastar. Vamos nessa. Tem uma distância certa que ele pode chegar, ó. Dá dano naquele cara. Tem bastante teleguiado, hein? Ih, caramba. Começou. Pastel teleguiado também tá vendo, galera. Meu Deus do céu, tô chegando no meio, né? Esse é o problema. O meio aqui começa a ter essas defesas. Mas eu tô tranquilo, ó. Vamos nessa, galera. O meio é pra fazer XP, né? Movimento speed, recarga. Vamos aumentar a recarga. E, ó, vamos manter aqui. Vou ignorar agora que eu vou manter o machine gun. Vamos aumentar mais a recarga aqui. Meu Deus do céu, olha o dano que esse cara tá me dando. Só que não tá dando mais dano do que eu mesmo. Ele tá com defesa. É aquele que tem defesa e aquele que, ao mesmo tempo, ataca. Perigoso. Olha o líder ali, ó. Olha o líder. Ele tá fazendo uma camada de defesa, só que tem muita bala, né? Deixa eu desativar aqui só pra enganar ele. Aí, ó. Boa. Tem outro machine gun ali. Tô tomando muito dano, galera. Tá me perseguindo, amigão? Tá me caçando? Ai, meu Deus do céu, velho. Aí deu ruim, galera. Aí deu ruim, ó. Tomei. Tomei muito dano, mano. Fui abraçado. Agora eu vou fazer um teste aqui, galera. Tô com recarga no máximo, penetration no máximo e velocidade no máximo. Olha isso. Olha isso. O dano que dá, galera. Sem dano, hein? Tipo assim, só o dano base, só com muita velocidade e com muita bala, né? Diferenciado. É que eu dei azar ali. E ir pro meio é muito perigoso. Eu não sei os tanques que eu posso encontrar. Então é difícil. Eu só tô achando que tá dando uns tiros meio torto aqui, galera. Vocês estão percebendo? Esse também tá meio tortaço. Eita, tem alguma coisa atirando bem longe aqui, hein? Ó. Vou mandar um monte de bala ali que já vai afastar ele. Beleza. Vamos continuar aqui no 5, né? Colocando penetration, velocidade. E o cara tá mandando bala ali. Tá caçando o encaçável. E tá fazendo o possível ali pra tentar acertar alguma coisa. Vamos mandar pra cá, ó. Manda pra cá, mandar pra cá. Não chega ninguém, ó. Se for body damage, nem chega perto. Porque senão vai tomar muito dano, ó. Fazendo XP fácil, tranquilo. Sem colocar dano, hein? Ó lá. Ó quem tá ali, ó. O famoso, galera. O famoso My Eggs estava indo pra lá. Deixa eu tecendo aqui, ó. Porque o meio, querendo ou não, é o melhor lugar pra você fazer o melhor XP. Mesmo que seja competido. É bom, galera. Não tem jeito, ó lá. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô quase fazendo a kill, galera. Calma, tô mandando a bala aleatória. Fiz a kill. Beleza. Vamos lá. Eu só tô com 1 de dano. Agora que eu percebi. Eu vou colocar em regeneração. E não vou colocar em dano. Será que vai dar certo isso? Tá com 1 de dano ali, mas foi um clique errado, né? Mas tudo bem. Vou colocar dano sim, galera. Ó. Ó a outra ali, ó. Vamos ver se você tá poderoso. Tá todo mundo fugindo. Por quê? Eu não tinha recarga antes. Então, sem recarga, acabava atrapalhando. Porque eu não tinha bala suficiente pra me proteger. E também pra dar um susto na galera. O cara tá protegendo totalmente o meio ali. Eu quero ir pro meio, porque tem os peitágonos gigantes. Vou ignorar esse upgrade. Chegamos no nível 30, mas eu não vou querer. Vou colocar em dano aqui. Clássico machine gun. Caramba, essa defesa aqui. Essas traps que ele tá criando. Tá muito apelão, galera. Mas que isso, mano? É muita apelação, mano. Ó, vou mandar a bala aleatória pra lá. O cara tá simplesmente farmando muito no meio aqui, ó. E isso é ruim, né? Porque, ó, ele tá criando aqui, ó, essa grande defesa. Se eu encostar aqui... Coisa que eu não vou fazer. Olha isso, galera. Tá muito resistente. Ó o outro ali. O outro ali tá implacável. Sai daqui. Sai daqui, Doritinhos. Ó o outro aqui, ó. Ah, você que é o trap, né? Você é o trapper. Aí, ó. Tá descendo. Ele tá em choque. Ele tá querendo uma defesa absoluta ali. Só que eu vou sentar a bala também. Só querer ir pro meio, galera. Mas agora também tem um outro ali que tá maligno. Ele tá apocalíptico. Ele tá ali fazendo uma defesa absoluta com suas balas. Olha lá, ó. Deixa eu mandar a bala nessa direção aqui pra ver se eu vou afastando ele. Porque a ideia é essa, né? Nossa, ele tá com muito dano, mano. Deixa eu sumir daqui, ó. Desapareci. Ô, ô, ô. Opa, opa. Não fiz a kill, mano. O cara pegou a kill. Nossa, tá com balinha, mas tá dando muito dano. Ok, deixa eu me afastar, ó. Modo stealth. Quando você para de atirar, e aí você se esconde nas profundezas, ó. Só desviando, recuperando a vida. Na tranquilidade. Saindo do combate, a gente recupera muito mais rápido. Deixa eu parar aqui, ó. Porque aqui tá seguro. Deixa eu ir devagarzinho aqui pro meio. Aí, ó. Tira esses Doritinhos teleguiados. Nossa, o meio tá livre. Finalmente, mano. Finalmente, a gente pode fazer um XPzinho aqui, ó. Sai daqui, Doritinhos. Boa, galera. Estamos no lugar certo, no momento certo. Deixa eu já colocar em dano aqui. Porque agora eu quero fazer XP. Deixa eu já destruir isso aqui. Olha o dano, ó. Olha o absurdo, ó. Sai, Doritinhos teleguiados. Sai, 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 sai. Quebra, quebra, quebra rápido. Quebra rápido. Quebra muito. Quebra muito. Quebra rápido. Vai, 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 vai. Eu quero pau. Eu quero pau. Tudo nível 34. Vamos ver que nível eu vou pau. Vou ver... É agora, hein. Vou quebrar. Tá quebrando. Quebrou. Ih, boa. 34, 37. Maravilha. É isso, galera. Dano. Aumento o dano. Sai daqui, sai daqui. Desencoce de mim. Cadê a galera agora pra vir aqui e ficar quebrando essas defesas? Meu Deus, vamos lá. Tem mais um vindo ali, galera. Vai ser meu, ó. Tô pegando aqui. Quero pegar antes, ó. Vai, 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 vai. 38. Acho que eu vou pra 40, hein. Será? Quarentinha? Quarentinha, galera. Quarentinha, quarentinha. Estava certo. Meu cálculo estava certo. Preciso sair daqui urgente. Olha o tanto de bala, mano. Sempre tem um cara querendo mandar bala demais. Tá. Vamos lá. Aumentei o dano. E agora eu vou descendo. Vamos descendo. Eu tô muito rato de bala. Tô bom. Tô interessante. Tô resistente. Tô forte. Nada a reclamar. Apenas continuar farmando aqui, ó. Vamos embora, ó. Mais um. Perfeito, galera. Vamos nessa. Nível 42. E vamos bora que bora. Entrei no rank ali, né? Ah, o rank também não tá tão difícil, não. Pelo menos 20k aqui você consegue chegar no rank. Apesar que a competição no jeep, o que vale mesmo é quando você chega em primeiro colocado. Aí sim, galera. De resto, você tá só farmando. Só tá gradando aqui, ó. Só farmando, pegando, atirando, farmando. Mas o interessante é a conquista quando você chega em primeiro colocado. Mas daí já não é tão fácil, né? O problema é que o meio, ele tá cercado por uma galera muito forte, né? Então, assim. Eu também tô forte agora. Não tô mais fraco, não. Só que a qualquer momento você pode ficar aí encurralado e tomar muito dano. Mas, ó. Vamos nessa, galera. Pera, ó. Quebra o meio aqui, ó. Nossa. Eu tô muito mais potente agora no máximo, galera. Machine Gun é o clássico poderoso. Olha lá, ó. Ó. Vem, vem. Vem com seu body damage. Eu falei, mano. Nível 45. GDzão tá em segundo colocado. Vamos aqui. Vamos, mano. Terceiro, segundo colocado. Copetindo com o Manta Raid Braves. Tá. E agora eu vou colocar o Gunner. E do Gunner, galera? Eu não sei mais o que eu escolho. Ter o Gunner Trapper. Vamos ver. Gunner Trapper, ó. Que o cara tava usando ali, ó. Pra você ficar farmando aqui, ó. Que tá apelão pra caramba, mano. Gunner Trapper até que é bom, né? Nossa, faz tempo que eu não jogo com esse daqui. Meu Deus do céu. Mas, ó. Que legal, ó. Você vai criando a defesa. E essa defesa, ela tem uma resistência absurda. Eu fiquei impressionado com isso. O que eu vou fazer agora, galera? Regeneração do HP, que é o meu último ponto. E, ó. Só na defesinha aqui, ó. Os caras tá vendo, ó. Você cria aqui a defesa. E aí, ó. Ele vira um escudão. Só que o Mesh N-Gun pra mim ia ser melhor. É o que eu queria fazer um tanque diferente. Mas, ó. Você cria uma defesa nas suas costas. Enquanto você tá aqui sentando o bala, ó. O cara, ele tá com... Vixi! 100K? Você é o líder? Não acredito que eu quase eliminei o líder, galera. Se eu tivesse eliminado o líder, ia ser GG demais. Caramba, mano. Mas vamos lá, ó. Vamos quebrar isso aqui. Só isso daqui é uns 3K de XP. E as minhas traps parece que tem muito mais resistência. Porque olha o tamanho disso, galera. Absurdamente gigante. E ele quase foi eliminado, meu amigo. Quase. Eu também tô quase sendo eliminado aqui. Ó, tá indo pra lá, ó. Tá indo pra lá. Identifiquei já. Você tá indo pra lá, né? Tô vendo isso daí, ó. Vem. Encosta aí aqui nas minhas traps. Tô perdendo muita vida. Encosta aqui na trapzinha. Meu Deus do céu. Chegou o monstro, galera. Destroyer. Não quero nem ficar perto. Destroyer não dá pra ficar perto, não. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui nessa direção. Tá indo pra lá, ó. Tá indo pra esquerda. Vamos ver se eu acerto. Parou de atirar. Deve ter mudado de localização. Essas balinhas aqui, elas vão longe, ó. Elas são fininhas, mas elas estão indo longe. Eu vou atrás do líder, galera. Eu quero o líder agora. Se não for pra pegar o líder, eu nem quero mais. Olha lá. Ó o outro ali, ó. 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 Pegou. Ah, é? Pegou aqui, ué? Então vem. Então vem. Ele veio mesmo, mano. Ainda prefiro isso aqui, galera, ó. Isso daqui é poderoso. Fiz a escolha errada. Se eu tivesse continuado, talvez, com o Mesh Nigan, eu estava implacável. Mas olha isso daqui. Mesh Nigan é o clássico dos clássicos. Olha lá. Minha vingança. A minha vingança, amigo. Tá vendo? Mesh Nigan assusta qualquer um. Ninguém chega perto do Mesh Ngana. Principalmente quando você tá com recarga no máximo, dano e penetration. Por quê? Ele vai quebrar a bala do inimigo e, ao mesmo tempo, vai criar uma camada de defesa na sua frente. Então, ele é perfeito, galera. Ele é ótimo. É o clássico dos clássicos. Aquele que todo mundo fica com medo se chegar perto. Claro que tem suas fraquezas, mas quem disse que as suas fraquezas podem ser vistas se você mostra muita força? Olha lá. Aumenta tudo o que tem que aumentar. Força total. Um grande berserker das balas fulminantes. É isso. Sem dó. Sem dó nenhuma. Manda a bala pra caramba. É isso que eu tô falando. Clássico, galera. Nostalgia demais. Não vou virar mais nada, galera. Não quero virar mais nada desses tanques. Ai, tô ficando com pouca vaida. Minha pouca vaida. Vem. Vem. Olha minhas balas, ó. Olha como minhas balas chegam em você. Não tá chegando, galera. Tá chegando. Se tá chegando, o cara tá se assustando, mano. O cara tá entrando em choque. Ó. Ah, não. Ele tá vindo ainda. Deu ruim. Nostalgia frenética. Esse é deep.io, galera. Muito divertido trazer pra vocês aí, novamente, essa nostalgia. E com aqui o meu setup improvisado em São Paulo, né? Espero que vocês tenham sentido essa coisa incrível. E se puder deixar aquele like, porque se você sentiu aquela nostalgia e fez parte daquela época, é bacana saber que você fez parte disso e você fez parte do canal, que foi uma época incrível. Tamo junto. Até a próxima, ó. Falou.